E aí galera, beleza? Vou mostrar pra vocês que mais um produto do Alexpress chegou, tá com uns 3 meses. Eu já tinha dado o pé perdido, pensei que não ia chegar, mas tá em mão. Sem taxa, eu não faço ideia mais ou menos o que seja, mas só pra mostrar pra vocês que pode comprar. Alexpress demora, mas chega. Eu vou abrir aqui, curte, compartilha, repasse pra galera aí, pra galera tiver alguma dúvida sobre, ah, não sei se eu como, não sei o que, o site de confiança, Alexpress, é de confiança, certo? Vamos lá. Se eu não apanhar desse daqui, que nos outros eu apanhei pra caramba, pá, viu? Muito bem embalado. Deve ser da loja alguma coisa aqui da Tia. Uma carinha aí, ó. Papéis, arrofone, Quatro borrachinhas. Entra, ó, vou pular. E, 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 fone, fone de ouvido. Show esse fone. Ó. Botão de volume. Esse modelo. Muito topo, bem macio. Dobra. O fonezinho aqui não tem, não quebra fio, tá? O fone tinha pedido tá com uns três meses, eu já tinha dado o pôr perdido já, eu acho que foi só uns sete reais. Mas, é como eu sempre falo, o importante é que chega, né? E compartilhando aí pra vocês, se quiser comprar vocês, Alexpress pode comprar aqui, demora, demora. Mas, chega, o importante é que você não perde seu dinheiro, certo? Se inscreve no canal aí, se for novo, pra ajudar. Beleza. Tchau. Tchau.